Agora, Valério, e Maduro? O que você quer dizer do Maduro? Eu não penso que haja um regime democrático na Venezuela. Evidentemente, na Venezuela, não há plenas liberdades democráticas. O governo reprime a direita e reprime a esquerda, o que, para mim, tem uma diferença muito grande. Uma coisa é reprimir a extrema-direita neofascista, outra coisa é reprimir os sindicatos. Não há liberdade sindical, não há direita e greve. Os partidos de esquerda foram todos ilegalizados. Todos os partidos de esquerda, à exceção do PSUV, foram ilegalizados. Então, não há um regime democrático. Eu não acho necessário nós sermos maduristas, digamos assim, para defender que a extrema-direita, liderada por Maria Corina Machado, e cujo candidato é Edmundo Gonzales, resolveu anunciar, na noite do próprio domingo, que teria vencido as eleições, digamos, num momento... É orquestrado, evidentemente. A denúncia de fraude, ela obedece a um roteiro, Luiz, que nós já conhecemos. Passou por Honduras, depois passou pelo Paraguai. Pelo Aécio, pelo Aécio. Pelo Aécio do Brasil, que culminou com o impeachment em 2016. Teve na Bolívia, em 2019, com a eleição do Evo Morales. E, portanto, é um roteiro da extrema-direita em toda a nossa região. Agora, a empresa que fez aquela apuração aí, Boca de Urna, Edison, alguma coisa assim, eu consegui levantar... A gente fez duas matérias hoje aí. Conseguimos levantar o perfil dela. Ela é especializada em audiência de internet. E começou a fazer Boca de Urna. Tinha cinco países que ela fez Boca de Urna. Todos de interesse geopolítico direto dos Estados Unidos. Ucrânia, Taiwan... Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo é perigoso. Evidentemente, na Venezuela, a escolha não é entre ditadura e democracia. Na Venezuela, o tema é quem controla o petróleo. Um governo que tem, fundamentalmente, um regime na tradição marxista classificado como bonapartista, mas tem um impulso nacionalista, ou extrema-direita, que na Venezuela é neofascista. Ou seja, Maria Corina assinou a Carta de Madrid, junto com o Millet, junto com o Vox, junto com toda a extrema-direita internacional. Ninguém pode estar distraído diante disso. O que está acontecendo hoje nas ruas, em Caracas, Maria Corina fez uma manifestação de massas, não é uma revolução democrática. É uma mobilização como a dos amarelinhos no Brasil em 2015 e 2016. Porque a extrema-direita também faz mobilizações de massas. E arrasta setores populares, arrasta gente que, por diferentes razões, se posiciona numa forte oposição a Maduro. Agora, Valério, se cada país tem que pensar nos seus interesses, pensando nos interesses brasileiros, a eleição de uma ultradireitista lá, fazendo um eixo com o Millet, isso seria uma tragédia aqui. É um pesadelo. É um pesadelo. Óbvio. Quer dizer, veja, eu fico perplexo como uma parte da esquerda brasileira se deixa iludir com a pressão democratista e como se, digamos, o sentido da vida civilizada é a preservação de regimes democráticos como o fim da história. Como o fim da história. Veja, na Venezuela, o dilema real, as forças que têm peso social, porque o país está completamente fraturado, e, portanto, a luta pela hegemonia é uma luta de posições de poder. Na Venezuela, o dilema é, essencialmente, se o processo dos últimos 25 anos é interrompido, surge um governo de extrema-direita que já anunciou que vai privatizar a PDVSA, vai privatizar a mineração, provavelmente a Lamilei vai privatizar a educação, saúde pública, suspender os planos sociais e transformar a Venezuela num país vassalo dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós não vivemos num mundo em que os Estados mantêm relações entre iguais. Existe uma ordem mundial, não há governo mundial, mas há uma ordem mundial. O centro dela ainda está a Troika, os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Então, a questão central é essa. Nesse contexto, não interessa ao povo brasileiro que Edmundo Gonzalez, que de resto é um improviso histórico, quem fala na verdade, quem se expressa, e se, eventualmente, o desfecho do processo fosse contra-revolucionário, seria Maria Corina Machado, que é uma liderança neofascista, que faria um eixo como em lei. E, evidentemente, isso é antagônico com os interesses do povo brasileiro. Enfim, a própria democracia, ou seja, eu acho engraçado. Não é engraçado, é trágico, é meio tragicômico, como uma parte da esquerda brasileira perdeu a bússola, Luiz. A gente tem que ter uma bússola. localiza no mundo, sem bússola, não se pode participar de forma adulta da vida política. Quem manda do mundo, qual é o nosso lugar do mundo, enfim, quais são as forças de classe, porque há linhas de classe que se demarcam na Venezuela. Não é acidental, portanto, que haja um cerco à Venezuela. A grande maioria dos países da América do Sul se posicionaram não reconhecendo a eleição do Maduro e nós estamos aguardando qual vai ser a posição do governo brasileiro associada à Colômbia e ao México. Eu estou entre aqueles que acho que é preciso reconhecer a vitória de Maduro. Por uma razão fundamental. Veja, eventualmente pode ter ocorrido fraude no processo eleitoral. eu admito essa possibilidade. Muito bem, mas o ônus da prova é da oposição. O ônus da prova é quem denuncia a fraude. Não pode ser no grito como o Aécio em 2014. Apresentar provas concretas. E veja, o fato, isso não impede evidentemente de nós reconhecermos que ontem foi um dia esdrúxulo, ou seja, ainda não tinham sido anunciado a totalização de 100% dos votos, unicamente com os 80%, o que foi considerado uma dinâmica irreversível, o Maduro foi diplomado. Então, há um elemento um pouco incongruente neste processo, mas disto não decorre que a oposição venceu as eleições. São conclusões completamente diferentes. Obrigado.